E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tudo ótimo? Tudo beleza? Como é que tá tua mãe? Tá boa também, tá? Que belezura! Antes de começar a assistir os clipes, eu quero deixar um recado aqui, uma coisa bem rapidinho, rapidinho. Como são vários clipes que eu vou assistir aqui, só vai dar pra falar um pouquinho de cada um, pra não ficar um vídeo muito grande. Também tente não levar a sério o que eu vou falar, porque é zoeira. Eu não quero desrespeitar nenhum artista, nem nada a dizer, é só pra divertir vocês. É só um react show, um react... Então calma, não se emocione, sossega o chicote aí, bora lá. O primeiro clip é da Luísa Sonza, boa menina. Já começa aqui com aquela velha cara de modelo abusada, né? Que passou fome o dia todo, tá estressada. Com um beijo de 3kg, palmada debochada. Cala sua boca e quem manda sou eu. E foi, vem Gisele Bint na passalera. Coço, cu na cerca, que tá coçando meu brioco. Anda mais um pouquinho. Ai meu Deus, como eu sou diva, vem. É o que? Narração aí, ué. Ih, rapaz, que negócio é esse aqui, o Whindersson? Quer dizer que o Whindersson fala, fala, mas na hora H, tu não é o cara que, pá, que trick, true, a nega tá aqui, ele esculhambando, fala, fala e na hora H... Não, brincadeira, né, gente? Claro que isso aqui não é pro namorado dela. Vou até ligar pra ela aqui pra saber se é ou não pro Whindersson. Se vocês não sabem, Luísa é minha amiga, né? Inclusive, ela deve estar assistindo aqui. Beijo, Luísa. Alô, Luísa, essa música aqui que tu fez, Boa Menina, é pro Whindersson, é? Não? Isso é pra quem então, pro teu ex? Ah, rapaz, que aí música não precisa ser pra ninguém específico, não. Tá certo. Ô, bicha bruta, tá bom então. Vixe, uma bicha bruta. Olha lá, né, prosseguindo aqui, eu já tomei uma podada no começo do vídeo. Pisa na barata. Eita peste. Se liga nessa lourinha aqui do lado, essa do lado direito dela. Toma, miséria. Toma, descra... Aí vai. Eu acho que eu sei dançar, mas quando eu vejo um negócio desse aqui, eu falo, cara, aí pra onde é que vai isso aqui? Meia lua pra trás, bolinha, triângulo. Não sei fazer esse negócio aí, não. E é marrenta ela, ó, cara. E não usa sutiã também não, né? Sutiã... Não sei nem o que é isso. Tá resfriada também, né? Ati! Ati! Friada bosta. Quando eu falo boa menina, eu só consigo lembrar daquela música Vinícius Júnior cantando. Uma boa menina, vamos pular, a parte que eu peço com aquele vinho do bom. Segura que agora é surra de cusurra, de chicote e tome ele cruzada por cima da minha... Ei, 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 ei. Uma boa menina rebola assim, quica, quica assim, senta assim. Tá bom então, né? O cão é sujo. Toda gente menos espera lá ver o capeta com bunda de fora. Vocês viram o que eu vi agora? Eu não vou nem repetir essa cena aqui pra não atiçar os meninos, pra não acordar os adolescentes. Tire essa mão da rola agora, rapaz. Você não ousa encostar nessa beluga fedorenta enquanto me assiste. Você não ousa que eu lhe pico lá, desgraça, rapaz. Você me respeita, tira a mão da beluga. E pronto, já chega desse clipe aqui, não tem mais nada interessante pra falar. Já muitas bundas já apareceram aqui. Vamos pro próximo que tem muitas bundas ainda por vir. O próximo é de Jerry Smith, vou falar pra tu. Galera, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, que eu já assisti esse clipe aqui umas três vezes. Não consegui achar nada interessante pra falar. A única coisa que eu percebi aqui é que é uma festa junina, né? Lógico, dá pra ver. E que só tem nego feio nessa festa. Só nego paia. Ó pra isso aqui, ó pra esse bigode. Vulgaça esse sexo. Pabllo Escobar, vai traficar aqui no meio da festa junina, Pabllo Escobar. Ó pra isso, ó a cara deste elemento. Charmoso ele, né? Ô menino lindo. Esse aqui bateu recorde. Esse daqui reza a lenda que quer olhar pra ele 30 segundos sem piscar, morre. Só faltou eu aí pra completar o bonde da feioura com minha cabecinha de pirulito. Manhã, quando vai me fazer cafuné, manhã vai bem assim. Tá coçando a cabecinha. Olha que cabecinha pequena. Pronto, só isso aí que eu consegui observar nesse clipe. A feioura dos homens. Tem mais nada interessante pra falar pra vocês. Pronto, consegui achar outra coisa aqui. Quando eu era criança, festa junina era como? Desse jeito aí, ó. Um, dois, um, dois, três. Olha a chuva, já passou. Olha a cobra, já foi embora. Hoje como é que é? Olha que belezura, ó. Eita, que belezura, hein? Olha a bunda, já quicou. Olha a rola, já entrou. Agora acabou mesmo, já assisti de novo aqui, não achei mais nada pra falar. Agora eu quero ver bagaceira. Vamos pra Bahia, Nordeste. Chega de funk, chega de pop, chega de MPB, chega de Beatles, Joglin Stone. Tony Canabrava, rave do Tony. Segura que essa aqui arrepia os cabelos do Tom Tony. Aqui é minha área, aqui ó. Robiceira, Robiceira. Aqui é minha área, meu irmão. Segura. Que é isso, meu irmão? Só esse comecinho, ó. Ó, ó. Ó, aqui é minha área. Aqui ninguém me segura, não. Desgraça! Abre! É muita elegância pra uma pessoa só. Ó a dancinha dele. Ó a dancinha, ó. Tome miséria. Eu não consigo ficar parado, não, porra. Eu só não entendo essa parte da música aqui, ó. Ó, ó, agora, ó. Meu ex é feio. Faz o quadradinho. Meu ex é feio, faz o quadradinho. Tudo a ver uma coisa com a outra, né? Rapaz, meu ex é feio. Ah, é? Faz o quadradinho. Então tá, né? Eu só sei que é genial. Dá vontade de dançar, velho, quando eu escuto essas bagaceiras. Peraí que eu vou dançar agora. Segura. Pirraça, pirraça. Olha pra ele, repole e desce. Olha pra ele, repole e desce. Olha pra ele, repole e desce. Pirraça, pirraça. Que bagulha! Faz o quadradinho. Não tenho nada a mais a declarar. Tudo perfeito, magnífico, elegante. Essa roupa aqui, sinceramente, me deixou sem palavras. O próximo clipe é do MCWS e Hermínio Félix. Hermínio, se minha mãe bota o nome dele, Hermínio, eu falo amanhã, pelo amor de Deus, a senhora não me ama, mamãe. Se bem que Patrick também não fica Patrick, não é muito gatinho também não. Mas enfim, vamos lá. Baile do W, o nome da música. Olha esta voz maravilhosa. Eu fico até emocionado, como não amar. Como que não ama uma voz linda? The Voice Brasil 2020. É massa demais, Sassuquim. Aqui é Bahia, porra. Tome, ó. Eu não consigo nem olhar pro clipe, eu só quero dançar aqui. Graça! E o melhor disso aqui, velho, é que é um negócio simples. Os caras juntam a galera, juntam os amigos, pegam a Tech Peaks e vai gravar o clipe. Ainda fica o clipe massa. A gente se sente no clipe, é como se fosse na rua mesmo, a gente brincando com os amigos. Quem é? Condizila, perto de um clipe desse aqui. GR6. Que o negócio é gravar com o Moto G, que fica muito mais emocionante. Essa é a pegada aqui, ó. Ó a pegada, ó. Se link na pegada. Ó. Ó o óculos desse miserável. Vem dizer que tu não respeita. Tu vê um cara com o óculos desse no meio da rua. Eu peço até bênção. Falo bênção, porra. Muito massa. Olha, ó. É resenha, porra. Bagaceira. Eu acho massa, zoando. Quando eu gravo um clipe assim na resenha, eu acho de fuder. Gostei mesmo, os caras. De fuder, doido! Só não deu pra mostrar mais coisa aqui, porque o clipe tem muita mulher de biquíni, muita bunda, muito periquito voando pra todo lado. Então, pode dar restrição de idade. É melhor não botar não pro YouTube não me lascar em bandas. Vou reagir o de Anitta agora, de última hora. Eu ia fazer só esses quatro aqui, mas me pediram muito falar o de Anitta. Eu vou fazer, então, Anitta. Vamos lá, Anitta, não perca o meu tempo. Tá. 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 Não gostei do toque. Mas, gente, Anitta tem irmã gêmea? Anitta tem irmã gêmea? Só vou olhar essa parte do beijo aqui, porque disse que tá muito polêmico. Rapaz, a bicha tem um cu que vamos respeitar esse cu de Anitta, hum? Miséria, isso é um cu ou é uma... Oh, my God. Oh, 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 damn, oh. É isso, achei muito normal, nada além do normal. Nada que eu já não tenha visto no carnaval, né? Várias pessoas se pegando, fazendo coisa bem pior. Aí ainda foi um beijinho elegante, um beijinho bonito. Pior é no carnaval, né? Que a galera se engole mesmo. Sai parecendo com a cara cheia de óleo, de baba. Então é isso, galera. O clipe acaba por aqui. E ainda fica chateado, olha lá. Porra, só peguei 54. Queria pegar mais um. Poxa, só peguei pouquinho hoje nessa... Poxa, não era? Faltou mais 10 ainda pra completar a meta. É, poxa, não é o que, rapaz. Faltou mais 64. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Ativa o sininho de notificação. E assiste meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau.